Aí galera, primeiro peixinho aí, ó, gaiobazinha, conhecido como guaioba aqui, ó, peixe muito bonito aí galera, ó Vamos saltar ele, né, tá pequenininho, ele cresce bem mais, ó, vamos saltar o bichinho Vai pra vida, ó, o bichinho, ó, guaiobazinha, peixe lindo, vai pra vida, ó Isso aí galera